Olá pessoal, pessoal quero dizer pra vocês aí, tô voltando aí aos poucos né, depois de quatro longos meses aí afastado do canal, do YouTube, sem postar nada né, tô de volta aí ó, e mais uma vez aí na sequência aí do nosso torninho caseiro né, aqui essa semana deu uma trabalhada aqui pra fazer essa caixa aqui de engrenagem aqui ó, pra fazer o carrinho, os carrinhos movimentar né, o avental, digamos assim que seja o avental né, ali eu coloquei ali, tem duas engrenagens aqui por fora, mais duas por dentro, eu não sei o certo os dentes, cada dente que ela tem né, mas tá aqui, a caixinha de engrenagem foi feita, e o pessoal aí que tiver alguma dúvida aí, que ele sabe aí como eu fiz aqui essas, essas, essa caixa de engrenagem aí, só falar aí que eu abro ela aí e mostro aí pra vocês com mais detalhe, beleza? E também quero mostrar pra vocês aqui que o cabeçote aqui ó, o cabeçote fixo aqui do torninho aqui tá pronto certo, só falta agora a montagem né, ele ficou um pouco alto certo, mas acredito que isso não vai interferir em nada, uma chapa aqui boa aqui, uma chapa aqui, deixa eu pegar o paquímetro aqui pra medir aqui qual a espessura dela, beleza? Vamos ver agora qual a espessura dela né, Aqui pessoal, 12,5 né, a espessura dessa chapa, uma chapa parruda né, aqui também vou fechar aqui né, quando tiver todo montado aqui o eixo árvore aqui, Se tiver pronto aqui, tiver montado aqui, aí eu vou fechar, aqui eu coloquei essas cantoneiras aqui ó, pra aqui por dentro eu colocar aqui uma borracha aqui, pra você tá colocando ferramentas aqui, colocando alguma coisa né, pra não tá jogada por aí, beleza? Aqui tem os rasgos que eu fiz com os furos aqui, pra regular o cabeçote né, pra você ter como girar ele pra um lado e pra outro né, pra alinhar ele. Não sei se vou conseguir deixar ele bem, é alinhado a geometria dele como vai ser né, porque torno caseiro né, a gente trabalha muito viu, trabalha muito, eu dou um conselho aí pra quem quer fazer um torno caseiro, Se quer ter como um desafio, igual eu acreditei, tomei a frente assim, como um desafio né, e também pra fazer vídeo pro canal. Vale a pena você tá fazendo, que é uma terapia, mas que dá muito trabalho, se você tiver condições, é melhor comprar um torninho industrial aí, sai mais em conta, com certeza. Mas eu vou continuar, dar continuidade e vou terminar ele, se Deus quiser, aqui tá a plaquinha que eu vou estar usando, é uma Centrex, certo? É uma Centrex, 190 milímetros, meu amigo Rui mandou pra mim, certo? Veio de São Paulo, meu amigo Rui mandou pra mim né, que tá me ajudando muito na construção desse torninho, certo? Então, é isso aí, eu vou, eu vou colocar o celular aqui no, no, no no, 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 no t*** pra mostrar pra vocês aqui, ele movimenta, certo? E aí galera, ó, ficou macio né, não vai dar trabalho pra fazer o movimento dele né, beleza? Aqui, aqui ainda eu vou trabalhar um manípulo aqui bem bacana pra ele. Isso aqui é só provisório, certo? Mas vou mudar tudo isso aqui, certo? Vou colocar um outro manípulo, beleza? E aqui, ainda falta eu colocar aqui a régua de ajuste, né? Ele também tá macio também, porque ainda tem a régua aqui que eu vou colocar. Tanto de lá, como de cá, que tem que prender aqui também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer aí a todos, quero pedir desculpas aí pela demora aí que tá postando vídeo. Mas tô de volta aí, se Deus quiser aí, vou mostrar aí a montagem ali, quando eu estiver montando ali o eixo. Vou montar tudo ali, colocando a placa aí. E aí eu vou tá compartilhando com vocês aí, tá? Qualquer dúvida aí, tiver alguma dúvida aí é só perguntar, certo? Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Eu agradeço, né? E não esqueça de ativar o sininho de notificações, pra quando a gente fizer novos vídeos, você está recebendo. Beleza? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, beleza? Beleza? Tchau.